Oi, oi, oi plantinhas e plantinhas lindos e lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal! E no vídeo de hoje, amores, sim! Temos nova atualização aqui no Toca Life World! Quanto tempo nós estávamos esperando, não é mesmo? Então, se você já gosta de Toca Life, já gosta de atualizações, novidades nos jogos, amores, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho de notificação, hein! E vamos lá conhecer esse super local novo que tem muita coisa legal! Bom, antes de mais nada, quero mostrar pra vocês a apresentação desse pacote, gente! Esse pacote novo que chegou agora no Toca Life World se chama Escola da Rua OK! E é esse daqui, amorzinhos! Você vai ganhar várias coisinhas legais, como, por exemplo, são três locais, que é o térreo, o segundo e o terceiro andar, e vários itens também que estão espalhados e várias roupinhas novas que estão nos personagens e também tem roupinhas novas espalhadas pelo local, gente! Olha só que legal! Aqui temos várias coisinhas, olha só que eu vou mostrar tudo pra vocês! Agora vamos lá! Não esqueça de ficar até o final do vídeo, hein, amores? Pra vocês conferirem tudo, pra vocês verem se vale ou não vale a pena vocês adquirirem esse novo pacote do Toca Life World, tá bom? Então vamos lá! O prédio que a gente tá falando é esse prédio roxinho aqui! Ai, que coisa mais linda! Eu amei essa cor, gente! Tá muito lindo esse prédio! Eu acho que é um dos prédios mais bonitos aqui do Toca Life World! Vamos então entrar no térreo, né, que é o primeiro andar. Assim que nós entramos aqui, nós damos de cara com essa paisagem! Que coisa mais linda! E já temos um personagem! Lembrando que esses personagens, eles estão com roupas diferentes! E nós podemos trocar as roupas deles depois pra pegar pra gente, né, amores? Aqui, ó, nós temos o lixinho... Bom lixo! Aqui temos essa árvore que dá pra sentar aqui embaixo, olha só, dá pra fazer um encontrinho com os amigos. Temos aqui as mesinhas, olha só que legal, gente! Que também dá pra sentar aqui, olha que bonitinho! Eu amei! Veio essa comidinha aqui gostosinha e tudo mais! Veio esse canerninho aqui, amorzinhos! Olha só que nós amamos pegar canernos pra fazer nossas decorações, fala a verdade! Tem aqui outro espacinho e tudo mais, tipo uma hora do recreio, né não, pessoal? Eu amei essa roupa, hein? Comenta aqui primeiro nos comentários qual é a nota que você dá pra essa roupa aqui do primeiro personagem! Eu quero saber! Aqui temos um pombo, pegue o pombo, pegue o pombo e do nada achamos o que, amores? Achamos também duas balinhas! Olha só que balinha gostosa, deve ser de café! Ô, gente, aqui também tem banco, aqui tem banco e olha esse banco que diferente! Esse banco aqui tá coisado, hein? Ah, agora foi! Crurus! Deixa eu pegar mais personagens pra ver como é que fica? Vou pegar a Marizinha e tocar Mari, né, amores? Porque não pode faltar! Gente, olha que fofinho que fica, aqueles sentadinhos ali! Eu gostei, não foi pouco não, hein, amorzinhos? Vamos voltar aqui, vocês, e vamos pro lado de cá! Vindo pro lado de cá, a gente tem aqui, ó, o cormão, olha só, o cormão e tudo mais! Pra pessoa passar, aqui já temos o quê, amorzinhos? Temos o elevador e olha só isso, gente! Somos o quê? Somos três andares, meu Deus do céu, muita coisa, não é mesmo? Nesse primeiro armário, nós temos... Olha só essa personagem! Tem que roupa bonita, amores! Amei! Nesse primeiro armário, nós temos aqui uma gaita, eu acho que é uma gaita, né, gente? Eu não sei, isso daqui eu acho muito diferente, né? Porque eu tô acostumada no Avatar World, que tem os gestos dos objetos, né? E aqui não tem, né? Poxa que poxa, vamos colocar a gaita aqui! Temos esse pelúcia, olha só que fofura! Deixa eu colocar essa menina aqui do ladinho, pra ela ir segurando pra gente! Temos esse sininho aqui, ó, dindão! Ai, que bonito! Temos essa fotografia, deixa eu ver se ela fica aqui, não fica, não fica, não fica, não fica! E aqui também não! Temos essa fotografia, olha que bonito! Temos esse brinquedinho aqui, que eu não sei o que que é! Ai, gente, temos esse super estojo, que eu não sei se dá pra colocar... Ai, porque dá mesmo! Dá pra colocar coisas dentro! Ai, gente, olha essa fita! Quem é da época da fita aí? Amorzinho, vocês sabem o que que é uma fita? Fala a verdade, gente! E tem esse negócio aqui também, que eu acho que é o quê? Eu acho que é flauta? Eu não tenho certeza, gente, que que é isso aqui de assoprar, né? Tem esse pacotinho também, que eu não sei o que que é isso, Mas eu acho que são, sei lá, algumas pedrinhas preciosas e tudo mais Eu não tenho certeza se isso daqui faz parte de algum segredo Então vai comentando pra mim se vocês já descobriram alguma coisa, hein, amores? Que eu quero saber, poxa, que poxa! Pronto! O primeiro armário é esse, eu vou deixar tudo aqui fora mesmo, prontinho! Agora vamos pro segundo armário! E olha só o que temos por aqui! Esse é o meu caderno favorito! Olha só esse caderno de flor, gente, que lindo! Aqui temos... Nossa, será que isso é um segredo, rapaz? Não, são várias fotografias do local, olha só que bonitinho! Aqui temos uma máquina que não tira fotos, mas ela só faz luzinha e tudo mais Aqui temos uma maçã que ela vai comer Aqui temos outra fotografia... Gente, pera aí, rapaz! É uma fotografia dos armários? Que criatividade é essa, meu amor? Aqui temos o primeiro lookzinho encontrado! Olha só esse aqui, que fofo, gente! Eu amei esse look! Aqui temos canetas, que eu adoro, que a gente gosta bastante, não é mesmo? Ai, que lindas! Maravilhosas! Agora vamos ver o que tem no terceiro andar, gente! Maravilhosas! Olha só o terceiro andar! Tutupão, caderno! Olha esse caderno, gente, que diferente! Ele abre como se fosse um caderninho mesmo, assim, ó! Porque esse daqui é diferente, né? Gostei, eu gostei! Não foi pouco, não! Gostei muito! Aqui temos um cartaz, olha só que dá pra vocês colocarem, né, nos painéis e tudo mais Aqui temos um livro, que livrão, né, gente? Parece que é um livro de direito Olha lá, gente, esse livro que bonito! E temos um óculos também, temos essa rota-roupa Ai, gente, que roupa bonita! Cruruzes! Deixa eu pôr essa aqui nela que tá mais legal! Aqui temos o quê, amorzinhos? Eu achei que era um negócio de óculos e tudo... Ixi! Ai, que... Ué! Mas depois que você tira, ela não fica... Ué! Rapaz! Depois que você tira, ela não fica deitada mais, gente! Ela não quer mais saber de deitar, não! Aqui temos um super espelho, espelho, espelho meu! Existe alguém mais bela do que eu? Sim! A Tocamara! Aqui temos um enxaguante bucal, será? Não sei, alguma coisa assim? Ah, não! Esse daqui que é um negócio de... É isso daí mesmo! Aqui temos uma cartinha, ó, para o crush! Aqui temos uma garrafa de água! Será que ela bebe? Gostoso! Nem sei o que tem dentro dessa garrafa de água, gente, mas ela bebeu! Aqui nesse terceiro armário! Olha só que bonitinho! Temos mais um pouquinho de água aqui! Ai, gente! Que Wilson! Que garrafas lindas! Olha isso! Tô dando conta, não! Para o cabelo e o que faz? Olha só! Aqui tem um negocinho de cabelo, né? Pra ali arrumar todinho! Meu Deus! O que que é isso? Gente, olha aqui! Ganhamos mais absorventes! Ai, que fofura! Isso aqui é muito tchutchuquinho! Achei tendência! Olha só! Tem mais um bonequinho aqui! Eu não sei pra que que são esses bonequinhos! Vão comentando pra gente nos comentários! Se vocês sabem de alguma coisa! Amores, não esquece não, pessoal! Aqui tem o blush, mas não tem pincel, né? Poxa que poxa! Faltou pincel! Amores, aqui tem outro pacotinho daquele que eu falei pra vocês! Que eu não sei o que que é! Então, olha! Vão deixando aí no ar! Ai, gente! Olha esse caderno! É muito bonito esses cadernos que abrem dessa forma! Eu acho muito lindo! Aqui temos outra fotografia! Temos outra caneta! Ai, que tchutchu! E aqui tem o que, gente? Que que é isso? É um pendrive? Eu não sei, mas será que é um pendrive, rapaz? Não tenho certeza não, viu, amorzinhos? Não tenho certeza! E aqui em cima? Olha! Dá pra colocar coisas aqui em cima! Gente, o relógio aqui não é segredo! Aqui temos uma parte que é o extintor, né, gente? De incêndio! Deixa eu ver como é que é! Ai, amorzinhos! Tô sentindo falta dos gestos! Agora, voltem aí pra mim nos comentários! Dos primeiros armários, qual é o seu favorito? O primeiro ou o último, né? Porque os dois do meio não tem nada, né, gente? Então, meu, com certeza, das patinhas! Comenta pra gente saber! E, gente, meta de likes! Eu não sei quanto que tá essa meta de likes, mas vamos supor que esteja com 100 likes! Então, bora bater 200! Mari, já bateu 200! Curruzinhos, Marigames! Então, bora bater 300! Meu Deus do céu, gente! Vindo pra cá, meus amores! Temos o quê? Temos uma super sala de aula! Que coisa mais ainda! E essa sala de aula, ela é inclusa, gente! Olha só! Temos uma cadeira de rodas por aqui! Olha só que bonitinha! Eu amei! Olha só a carteirinha dela! É uma carteirinha exclusiva! Tem uma carteirinha parecida aqui, mas daí a cadeira é diferente! Amei! Ah, opa, senhora! Aqui temos, ó, mais um celular, gente! Quem que pode levar celular pra aula? Poxa, que poxa, hein, amores? Aqui temos uma régua, uma régua, uma régua! Um livro, um livro! Um livro, 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 um livro! Tudo pau, livro! Tô jogando você no lixo! Livros e livros, que eu tô vendo se tem segredos, mas não tem! Aqui tem mais livros, livros... Olha esse lápis! Gente, o lápis é assim, né? Ele fica deitado e depois ele fica em pé! Ele não quer saber de deitar, não! Ó, o cafezinho do professor! Gente, a primeira caneca, hein? Ó, tem muitos, muitos livros e muitas canetas! Tem muitas coisas mesmo, gente! Com certeza, né? É uma escola, né, Marguem? Poxa, que poxa! Tuto pau, professor! O professor não quer mais me devolver o negócio, amores! Eu achei isso daqui super legal, gente, pra gente levar pra outros lugares! Vamos ver se dá? Deixa eu colocar aqui, ó, na mão dela e pronto! E vamos levá-la! Amores, dá pra levar pra outros lugares! Desta forma, nós podemos usar esses itens aqui pra decoração! Eu gostei bastante disso! E esse computador também tá muito legal, porque eu gosto de computador quando fica assim, virado pra lá! Pra gente fazer as nossas lojinhas, né, amorzinhos? Amém! Aqui temos um quadro, ó, que se você for clicar, tem três cores apenas, ó! A verde, a azul e a vermelha! E aí também tem aqui, ó, pagador, tupam, 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 tupam! Clicando aqui nesse botão, você aciona o quadro, né, gente? O projetor lá em cima! Aí você escolhe aqui a aula que você vai dar pros seus alunos! Maravilhoso! Melhor do mundo! Perfeito! Zero defense, né não, gente? Fala a verdade, vou deixar nesse quadro aqui, porque eu achei bonitinho! Aqui no cantinho temos essa parte aqui, ó, que é a aula de ciências ou de química, né? Não tenho certeza! Comenta aí pra mim, isso daqui é pra ciências ou é pra química? Porque é bem parecido, né? Temos nossa plantinha! Maravilhosa! Eu amei muito! Aqui ficou esse lado, tá, amorzinhosos? Vindo pra cada outro lado, ó, temos esse painel aqui. Se você clicar nesses negócios não acontece nada. Aqui temos tipo um bebedouro, bem moderno, gente, esse bebedouro. Olha só, você colocou a sua água aqui, ele já enche a sua garrafa automaticamente. Mas também tem como você ligar e desligar, tá bom, amorzinhos? Aqui temos mais e mais e mais armários! Eu falei pra vocês que tinha armários. Olha só quantas coisas legais, gente! Tem pedras preciosas, tem esse quadrinho aqui, tem esse pelúcia super fofo, tem esse caderno. Ai, gente, caderno! Quero todos os cadernos da minha vida! Olha esse batom que lindo, essa cor! Olha esse esmalte que lindo! Olha só isso daqui, gente! Mais absorventes bonitinhos! Vamos ver esse daqui! Cruzes! Cruzes! Quantas coisas! Meu Deus do céu! Temos muitas comidas, rapaz! Olha isso, gente! Eu vou colocar tudo aqui embaixo, ó! Pra vocês verem porque são comidinhas diferentes. Então, olha só! Algumas não, né, amores? Algumas já existiam no mundo do Toca Life World. Gente, do nada saiu uma costura ali, uma linha pra costura. Do nada, assim, tipo, ah, vou colocar uma linha com costura e uma tesoura. E um spray também, junto com a comida. Porque daí tá super certo, né, gente, isso? Cruzes! Ai, ementos! Olha só que legal! Amorzinhos! Olha o tanto de comida que tem nesse armário. Com certeza é o armário da Glowty, porque a Glowty sempre tá com fome. Olha só! Aqui temos isso, 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 isso. Tô parecendo Chaves, né, gente? Isso, 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 isso. Ai, Marigames! Olha com isso! Olha só quantas comidas gostosas! Cruzes! Agora, abrindo esse armário, cruzes! O que a gente tinha de muito naquele, a gente tem de pouco nesse. Olha só essa roupa, gente, que bonita, gostei, hein, gostei! Aqui, nossa senhora, parecida dos armários! Esse armário é muito bonito, muito bonito, muito perfeito, zero defeitos! Gente, olha o papel de parede desse armário, que criatividade! Temos aqui um celular, que parece aqueles Nokia antigos, sabe, amores? Quem é que já, quem é que lembra, né? Quem é que já teve, eu acho que não. Mas quem é que lembra? Olha esse caderno, que lindo! Olha só o que tem aqui também, o negócio que combina com caderno, gente, eu acho muito fofo o Wilson. Temos essa caneta aqui, que são aquelas que tem várias cores, amei! Temos mais canetas, olha essa caneta, olha essa, gente, olha esse porta-canetas! Nossa, eu não tô dando conta! Eu não tô... Tem mais tesoura, mas essa tesoura é bonita, hein, é rosa! Olha aqui, mais coisa, mais coisa... O que que é isso? Um apontador! Ai, gente, eu não tô dando conta, não! Que coisa boa! Meu Deus! Amores, qual o seu armário favorito? Primeiro, o segundo, o terceiro... E aí, comenta pra mim pra eu saber, hein, qual que é o seu armário favorito? O meu, dessa vez, vai ser o primeiro, porque eu achei fofinho essa espelúcia aqui, tá bom, gente? Ó, esse espelúcia não, esse negócio fofo, sabe? Temos mais personagens e mais roupas também, olha só, gente, tem essa roupinha e essa roupinha. Olha que fofa essa! Deixa eu trocar aqui pra gente ver. Olha, gente, que coisa mais linda! Amei! Vamos deixá-los aqui. Gente, tem esse banquinho que dá pra levar pra outro lugar, e olha quantos! Ah, tô passada! Dá pra gente usar nas nossas decorations. Deixa eu ver se dá mesmo, poxa que poxa. Ah, e o pior é que dá! E o pior não, né, amores? O melhor é que dá! Fala a verdade, eu fiz a maior bagunça do mundo. Aqui temos esses quadros, né, gente, pra gente fazer as aulas de arte. Aqui tem vários pincéisinhos fofinhos. Aqui temos várias tintas, olha só, pra vocês usarem. Aqui também tem, aqui também tem. Eu acho que esse quadro, ele não é interativo, gente, porque, ó, eu não consigo pintar ele. Se vocês conseguirem pintar, vocês me avisam, por favor? Eu não consegui pintar, não. Aí, no caso, a gente só trocaria mesmo, né, de painel, olha só. Eu acho que teria que colocar esse painel aqui. Não, 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 não acredito, Nilson. Que painel que colocar ali, pessoa? Eu não tô entendendo nada. Bom, as cadeirinhas nós vamos deixar pra cá, pra cá. Aqui temos nosso primeiro segredinho. É tipo uma argila, que se você for clicando nela, olha só, acontece um crumpet. Ai, que maravilha. Aqui temos esses papéis. Gente, isso aqui dá pra levar pro lugar? Ah, não acredito. E esse aqui também? Ai, eu já tava querendo demais, né? Isso aqui é tipo móvel, né? Então não dá. Gente, que da hora. Ai, a gente levaria pra outro lugar, olha só. Pra colocar no banheiro, sabe? Pra lavar a mão. Deixa eu ver se sai bastante. Peraí, peraí, peraí. Gente, é infinito? Meu Deus do céu. Além de interativo, ainda dá pra levar pra outro lugar. Eu não tô acreditando, Nilson. Cruru, olha lá. Peraí, o que que é isso? Ah, tá jogando... Ah, eu amassei. Ai, gente... Ah, opa. Joguei no lixo sem querer. Foi mal, gente? Ai, que emocionada ela. Temos uma mesa aqui, ó. Temos mais mentos. Temos mais pincéis. Temos esses potes pra colocar pincéis também. Eu achava que esses potes eram pra colocar... Ai, borboleta, sei lá o quê. Eu não sei por que que tem isso aqui, né, gente? Tutupão? Isso aqui parece um negócio de dentista. Não parece, não? Eu não entendi. Tem aqui, ó, uma super pia e uma super janela aqui. Olha, tem uma cortina interativa. Amei! Bora, amorzinhos, pro segundo andar. Mas antes de nós irmos pro segundo andar, quero que vocês comentem aqui nos comentários qual local você mais gostou desse primeiro andar. A sala de aula, os primeiros armários, o pátio, esses segundos armários ou a sala de artes? Vai comentando pra eu saber. Mari, primeiro andar, gostei de tal. Mari, primeiro andar, gostei de tal. Tá bom, vai comentando aí pra gente saber. Agora partiu, segundo andar. Bora, plantinhas. Vindo pro lado de cá, a gente já dá de cara com mais um bebedouro. E mais três armários aqui. Olha só, quando você coloca ali, ele já abre a aguinha. Ai, gente, muito fofo isso. Aqui temos esse super skate, gente. Olha só. Ih, rapaz, esse daqui deve ser o armário de alguém que vai levar muitas broncas da diretora. Olha só, meuzinhos. Ai, que roupa bonitinha. Mas ainda gostei mais dessa que já estava. Tem isso daqui que eu acho que é comidinha. Tem essa roupa aqui toda bagunçada. Essa roupa aqui é diferente, hein? Olha só. Temos mais brinquedinhos e mais esse negocinho que eu não sei o que que é ainda. Mas vocês vão me ajudar a descobrir. Eu tenho certeza disso. Aqui temos também mais um painel. Olha só que bonito, gente. Gostei, hein? Aqui não tem nada, rapaz. Nossa senhora, parecida dos armários. Esse armário tá muito lindo. Uma mistura de black com plantinhas. Meu Deus, gente. Eu gostei muito desse armário. Não é pouco, não. Sério. Olha só. Tem várias coisinhas aqui. Olha esse fichário. Eu gostei desse fichário. Que lindo. E tem até uma rosa. Amei. Gente, esse armário tá muito legal. E temos mais um negocinho aqui, ó. De fogo e tudo mais. Amei. Essa parte tá assim. Relojinho aqui em cima. Aqui em cima não tem nada de segredos. E vamos pro banheiro. Eu achei muito legal esse banheiro. Mas esse banheiro eu acho que é o único da escola, gente. Então eu não entendi muito bem. Porque esse banheiro é tudo rosa. E parece ser banheiro feminino, não parece? Mas não tenho certeza. Então a gente usa a nossa imaginação, tá bom? E todo mundo pode usar o banheiro. Tudo bom. Aqui temos dois vasos sanitários. Olha só que bonitinho, ó. Tudo bom. Aqui eles fecham o negocinho, a tampa. Aqui dá descarga. Aqui tem um papelzinho, ó. Tudo ok. E aqui em cima também, ó. Tem esse negocinho pra caso a galera queira colocar a mochilinha, sabe? Na hora de vir aqui. Amei, gente. Muito fofo o Wilson. Olha aqui. Não tô dando conta. Aqui temos esse lixinho, ó. Tem duas canetas que eu acabei jogando lixo. Tem essa personagem que tá super combinando com essa mochila. Meu pai amado, que roupinha mais linda. Temos uma mochila aqui, ó, com esse caderno, esse livro, né? Eu acho que é um livro, caderno, não tenho certeza. Temos mais uma bolsinha dessa aqui que eu não sei o que é. Será que é balinha isso? Não é balinha, amorzinhos. Comenta pra mim o que é esse negócio aqui. Gente! Temos um cartão. Aham, 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 aham. Será que temos um segredo nessa escola? Ai, meu Deus do céu, não tô dando conta. Segura o cartão. Não, vou deixar pra alguma das minhas meninas segurarem o cartão. Tô com a Mari Marizinha de vocês. Amei! Gente, isso daqui eu achei super interessante. Super mesmo. Sabe isso daqui, amorzinhos? Olha só. Ai, isso aqui é banquinho. Que legal. Amei. Isso daqui acende? Não. Amor, isso daqui é porta absorventes. Acredita nisso? Aperta no verdinho ali, ó. Aí sai os absorventes. E lógico que tem, né? Tem uma margem ali pra você tirar. Não tem infinito, sabe? Então se a pessoa esquecer e todo mundo já tiver usado, cruruza, vai ficar sem, né? Poxa que poxa! E olha só, amorzinho. Aí só resetando de novo, né, amor? Isso pra voltar tudo. Eu amei! Olha só! Gente, muita criatividade. Achei muito fofo isso, fala a verdade, né? Gostei bastante. Olha lá! E você jogou fora? Aí ele volta. Amei! Que legal isso! Aqui, amorzinhos, ó, temos um segredinho, né? Que é tipo um local secreto. E aqui temos o quê? Pendrive! Que lindo esse pendrive! Bom, aqui do lado de cá temos a pia, né? Vamos lavar as mãos. Aqui tem o sabãozinho e tudo mais. E aqui tem papel. Olha só, gente. Muitos papéis. Vamos jogar no lixo. Maravilhoso. Aqui em cima tem um negocinho, mas não é segredo. Ah, mentira! É sim! Olha lá! Se você... Gente, não tô acreditando nisso. Gente... Eu acredito! Oi, gente! Oi, gente! Eu não sabia! Eu fiquei clicando. Clica, clica, clica bastante. Aí vai aparecer o pombo. Ai, que da hora! Eu não sabia disso! Indo pro lado de cá, nós temos a nossa super quadra, que é a quadra famosa, né, amorzinhos? Como assim quadra famosa, né, amores? Essa quadra aqui ficou parecendo muito lá no nosso trailer, né? Do Toca Live World. Aqui temos essas cadeiras, ó, que dá pra fechá-las e dá pra... Mentira! Dá pra levar tudo isso de uma vez. Gente, dá pra usar essas cadeiras também pra decoração. Olha só que legal! Cruz! Aqui tem vários instrumentos musicais, olha só. Olha, dá pra fazer uma loja de instrumentos musicais, hein, amores? Porque lá no Voxela também tem vários instrumentos legais. E olha só, gente, aqui tem um espaço super gigantesco, que eu não sei se tem segredos, mas eu tô clicando aqui e não tem nada por enquanto, tudo bom? Vindo pra cá, nós temos aqui, ó, esse painel cruzes. Olha esse painel, gente! É um painel de festa! Olha aqui! Se você clicar aqui, ele vai dar umas festas pra vocês, vários temas. Que lindo! Tema de Halloween! Nós amamos! Olha só! E de basquete, que não pode fartar, né, pessoal? Tudo bom? Olha aqui, tô colocando os pontos. Amei isso aqui! Olha só esse de estrela! Tipo, o baile da formatura e tudo mais. Amei, de verdade! Vindo pra cá, meus amorzinhos, nós temos aqui o quadro de músicas, né, que as músicas devem ser super legais, ó. O que é isso aqui, hein? Porque esse daqui é o quê? Esse botão aqui é de dança, será? Será, amores? Eu não sei, tem um botão aqui e tem um botão aqui em cima pra mudar música. Depois você está restando o de vocês, tá bom, amorzinhos? Aqui, gente, olha quantas coisas legais! Temos bolas, cones, 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 cones e muitos cones. E temos pompons também pra líderes de torcida. Olha aqui, gente! Temos roupinhas pra meninos e temos roupinhas pra meninas. Ai, gente, eu amei muito vindo pra cá. Temos essa mesa! Não é possível! Será que dá pra levar a mesa pra outro local, gente? Não é possível... Cadê? Meu Deus do céu, tô com a Mari e sai daí de cima! Ai, gente, dá pra levar pra outro lugar pra fazer decoração! Ah, não tô dando conta! E esse negócio aqui, será que dá também? Cadê? Meu Deus do céu! Ih, rapaz, foi abduzido! Gente! Gente, cadê? Meu Deus, rapaz! Ai, que susto! Que lindo! Meu Deus do céu, gente! Eu não tinha visto! Vocês... Meu Deus, eu não tinha visto! Mentira! Eu vou pegar aqui a personagem da Alice. Bora, tirar uma foto... Mentira, gente! Eu não tô... Não, 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 não! Olha aqui! Eu não tinha visto essa parte! Será que todos têm? Ah, meu Deus do céu! Não! Tô passada! Esse não tem! Ai, gente, que susto! Esse aqui tem? Não, esse também não tem! Ai, meu Deus do céu! Esse aqui também não vai ter, obviamente, né? Mas, gente, cruz! Coisa linda! Olha aqui! Ai, amores! Eu amei muito! Ai, tá muito lindo o Wilson! Deixa eu tirar aqui outra foto! Pera aí! Foto da foto da foto! Cruzes! Que coisa mais fofa, gente! Olha só! Ah, não! Para com isso! Tocar life reward! Você é muito fofo! Gente, mas eu só sei que sumiu aqui meu negócio de bola aqui, gente! Eu não sei onde foi parar, não! Vindo pra cá, ó! Nós temos esse negocinho aqui pra fazer o quê? A mesa, né? Amorzinho! Ó, daí dá pra colocar os copinhos e tudo mais! Fala a verdade! Ó lá! Já tô até pegando a limonada! Cruzes! A mesa limonada aqui, gente! Pra gente levar pros outros lugares, pra gente decorar! Gostei! Ah, rapaz! Você tá aí, é! Sabia que você tava em algum lugar, mas não sabia que tava ali em cima! Pronto! Deixa eu pegar a Marizinha! Marizinha! Ih, rapaz! Esse aqui não pega, não! Por Wilson! Foi por Wilson! Gente, foi por Wilson! Marizinha fica aqui! Bom, esse aqui não dá pra pegar! Vou deixar aqui no cantinho! Vou deixar aqui, ó! Pronto! Aqui temos mais copos! Aqui, amorzinhos! Vindo pra cima, temos a primeira fantasia que nós já vimos! Olha só quantas fantasias legais! Gente, tem fantasia de pequena sereia! Não tô dando conta, não tô dando conta! Deixa eu pegar uma personagem pra gente ver como é que vai ficar? Deixa eu pegar essa! Gente, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Olha aí o sol! Olha essa rabordiceirinha, que coisa mais linda! Não tô dando conta! Aí tem esse aqui também, ó! O negócio fica junto! Olha só esse aqui também! Esse aqui a gente viu no trailer, hein? E tem esse aqui também! Olha só que legal! Pronto! Amei! Temos essas roupinhas aqui também, gente! Olha só que essa aqui é de menino, né? Mas só pra vocês verem! Mas vamos experimentar as de meninas! Gente, olha esse vestido! Mentira! Olha esse vestido! Olha esse vestido! Meu Deus do céu! Olha esse também! Gente, eu não tô acreditando nisso! Dá pra fazer uma loja de roupas! Uma loja de roupas de festa! Ai, meu Deus, que coisas lindas! Comenta pra mim nos comentários! Qual é o seu vestido favorito? O lilás... O azul, né, amor? Esse aqui é meio azul, o rosa, o verde ou o amarelo? O meu favorito é esse! Gente, que coisa mais linda! Meu Deus! E tem roupinhas de meninos também! Tem essa, essa! Essa e essa! Olha só isso! Não tô dando conta! Meu Deus do céu! Zou! Deixa eu ver o que mais temos por aqui! Olha! Isso aqui é da Marizinha ou não, gente? Rapaz! Marizinha! Segura suas coisas pra chegar e poxa! Temos mais uma roupa aqui! Mas essa roupa é de príncipe! Olha que bonita! Temos aqui, ó! Um super violão! Haha! Temos aqui um negocinho também pra fazer, né? As cantorias e tudo mais! Temos mais cadeiras e mesa! Gostei de ir ao som! E temos mais ainda aqui em cima! Olha só! Gente, quantas cadeiras! Já quero levar tudo isso pra minha casa! Amém! Quanta coisa legal, amores! Meu Deus do céu! Zou! Olha só que divertido! Agora, vindo pra cá, amorzinho! Ó, você tem um lugar meio suspeito aqui, gente! Que já tinha visto aqui algumas coisas! Aqui tem tipo um mapa, sabe? Ai, meu Deus do céu! Olha isso! Ai, Marizinha! Você abriu um local super secreto! Parabéns, Marizinha, pra você! Maravilhosa! E olha só, meus amores! Entrando nesse local super secreto, temos o que aqui? Temos um pombo! Temos isso daqui! Temos isso daqui! É tipo o clube da Lulucinha, amores! Temos mais mentos! Temos mais mentos! É tipo onde os adolescentes se reúnem! Mas aqui não tem segredo, não, gente! Olha, tem mais um bonequinho! Esses bonequinhos aqui devem ser algum segredo! Não é possível! Tem vários! A não ser que seja só pra colecionar, né, amores? Igual as peluças do Avatar World! Eu amei! Olha só! Ai, gente, abelhinha! E tem musiquinha aqui em cima também! Depois vocês escutam a musiquinha aí! Gente, como é que tá nossos likes, hein? Esses vestidos são uma coisa mais linda! Não, fala a verdade! Ai, eu amei esse lugar pra tirar foto também! Deixa eu ver o que mais temos por aqui! Aqui temos isso! E agora vamos pro terceiro andar! Já deixa seu dedinho no like também! Já se inscreve no nosso canal! Compartilha com o amiguinho também pra ele assistir depois, tá bom? Gente, e deixa um super comentário aqui embaixo pra eu saber o que vocês estão achando desse local, tá? Vocês já compraram? Comenta aí pra eu saber! Aqui no terceiro andar, logo quando a gente chega, a gente dá de cara o quê? Com essa paisagem, tá? E aqui temos um armário! Aqui temos uma sala! Vamos primeiro na sala! Gente, essa sala aqui, ó! Aqui tem um negocinho também que é de apertar, mas não aperta, não acontece nada! Puxa aqui, puxa aqui em cima, tá bom? Aqui temos uma sala que eu acho que é a sala da diretora, não tô sabendo! Porque é uma sala tão tutuquinha, né? Temos um computador, temos essa caneca super linda que eu já quero pra minha casa! Temos aqui vários... E temos papeizinhos aqui pra fazer mais! Olha só que fofo! Ai, gente, muito tutuquinha isso aqui, né não? Fala a verdade! Eu esqueci o nome desse negócio, gente! Comenta pra mim nos comentários! Qual que é o nome desse negocinho? Orograma? Ai, cruro! Samarigames, viu? Aqui temos vários e várias pranchetas e vários cadernos! Deixa eu tirar os cadernos aqui pra ver se a gente tem alguns segredos, né, amores? Fala a verdade! Olha, rapaz, o que que é? Ai, mentira! Uma miniatura da escola, gente! Eu não tô dando conta, olha que coisa fofa! E tem isso aqui também, amei! Bom, vindo pra cá, né, amorzinhos? Temos essa outra sala que tá super linda! Cruruzes! Gente, essa sala é minha favorita! Olha o tanto de planta! Muitas plantinhas! Olha só esse vaso, que bonito! Essa aqui a gente já conhece, essa daqui é nova! Essa aqui eu acho que é nova, essa também! Ai, essa daqui também! Olha só que bonita! Olha esse quadro! Será que ele pendura? Ah, não tem como pendurar, saiu o negócio! Amei! Não, será que tem como pendurar aqui? Olha lá, gente! Essa parede aqui é uma parede de pendurar quadros! Perceberam, né? Que divertido, rapaz! Não é uma parede comum, não! Olha só, uma parede de pendurar coisas! Eu amei! Agora, amorzinhos, olha só essa teacher! Parece que é a teacher da aula de artes, não parece? Fala a verdade! Ou é a sala da diretora, porque é maior aqui, né, amores? Que planta linda! Olha aí, eu só amei! Ela tem um doguinho! Pode levar o doguinho pra escola? Agora pode levar o doguinho pra escola, gente! Tá liberado! Brincadeirinha! Temos essa plantinha fofa, tem essa aqui outra fofa também! Deixa eu ver o que mais! Achei que esse negocinho aqui que tá no vidro acendia a luz, mas não acende! Nem esse aqui que tá na mesa, amores! Olha esse lixinho que fofo! Nossa, tem uma nota aqui muito feia! Tem até um kit aqui, ó! Primeiro socorros! Ai, gente, que lencinho mais lindo! Tem mais plantinhas! Eu amei esse lencinho! Ai, eu amei muito! Temos muitos cadernos, muitos cadernos também! Ai, que fofo esse quadro! Temos cadernos, 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 muitos cadernos e nada de segredo por aqui, não! Gente, é o Deus do céu! Olha só essa caneca! Não tô dando conta dessa caneca, não, gente! Ó, tem mais caneta! Amei demais! Olha o computador dela aqui! Acende! Que fofura! Eu amei esse espaço, gente! Muito lindo! Poxa que poxa! Aqui, meus amores! Temos o quê? Temos um local de serviços! E olha só, pessoal! Quanta coisa legal! Temos mais uma roupa aqui também! Várias coisinhas de serviços! Deixa eu ver se tem segredos! Não tem! Ai, meu Deus do céu! Achamos outro cartão! Será que tem outro lugar aqui pra gente descobrir? Pra gente abrir? Estou jogando tudo no lixo sem querer, querendo! Gente, tem outro cartão aqui! Bora, 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 bora deixar com as meninas! Eu não sei se tem... Olha lá, gente, tem dois, viu? Amei! Que que é isso, Brasil! Aqui temos um outro espaço, gente! Que é tipo um espacinho recreativo, onde a pessoa vai lá, escreve alguma coisa! E aqui também... Ai, que legal! Tem coisa de comer que eu vou mostrar tudo pra vocês! Tem mais banquinhos! Olha só que dá pra levar pra outros lugares! Tem aqui, ó, o violão! Temos aqui uns quadros bem legais que eu achei super divertidos pra colocar em escola, quando a gente fizer escola, sabe? Aqui, amor, eu acho que tem convite pra festa! A festa da Lua Estrela! Ai, não tô acreditando, Nilson! Deixa eu ver o que que tem nessa caixa! Yes ou não! E tem outra fantasia também! Amei! E deixa eu ver o que que tem dentro desse armário! Aqui temos outro banner! Olha só que bonitinho! Amei! Um computador aqui do nada, escondido, né, gente? Fala a verdade! Outra roupinha! Ah, a roupa também pendura? Não, Marigames! Temos quadros... Ai, meu Deus do céu! Um botão! Não acredito nisso! Temos um botão! Que que é isso? É um crumpet Halloween! Gente, que crumpet é esse? Esse crumpet aqui não tem nada a ver com escola não, pessoal! Mas que que é isso? Essas pedrinhas aqui tem alguma coisa... Gente! Se vocês sabem os segredos dessa pedrinha, comenta pra mim nos comentários, por favor! Porque eu não tô entendendo essas pedrinhas! Não tô entendendo mesmo! Aqui tem um super segredo! Então, com esse, já somos o quê? Três segredos? Eu não tô lembrada, não, gente! Porque tem vários segredos aqui nesse local! Amei! Meu Deus do céu! Vindo pra cá, nós temos a nossa cantina ou refeitório, como vocês queiram falar, né, amores? Aqui, ó, temos esse negocinho aqui também, que com certeza dá pra levar pra outros... Gente, quando eu abrir local novo no Toca Life, eu já fico pensando, o que que eu posso levar pra minha casa? O que que eu posso levar pra minha decoração? É isso! Olha só tanto de coisa legal! Amei isso aqui! Vou levar esse negócio com certeza! Não hoje, né, gente? Mas quando a gente fizer uma decoração super... Ai, que legal! Olha só aqui, fica pendurado também! Amei, Wilson, gente! Muito divertido! Agora, o que resta a gente saber é se tem como colocar uma pessoa ali atrás... Tem! Amei! Olha aqui que legal esse espaço! E essas cadeiras? Dá pra... Mentira! Ah, não! A cadeira não dá pra levar, não, amores! Eu ia querer demais já, né, Mari Gamers? Poxa, que poxa! Esses negócios aqui, dá muito legal! Ó, tem celular! Olha que celular mais bonito! Eu não tô dando conta! Aqui temos esse quadro que não acontece nada, não é segredo! Temos aqui várias coisinhas de comida e tudo mais... Aqui, ó, tá indicando uma coisa, mas é pra colocar isso daqui, ó, aqui em cima... Aqui temos mais um dispenser de água, tipo um bebedouro... O bebedouro dessa escola é muito moderno, ó! Pruruzes! Eu amei! E aqui, amorzinhos, ó, vamos ver o que tem de comidinha? Bora! Aqui não tem receita, não, meus amores? Poxa, que poxa! Eu queria que eu tivesse receita! Olha só esse daqui, que fofura! Olha só esse aqui também, tipo refeição mesmo, sabe? Tem esses lanchinhos, olha que eu amei! Tem esse negocinho aqui também que eu gostei bastante... Tem esse, 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 esse... Gente, esse daqui é novidade pra mim! Como é que faz esse, hein? Não tem como fazer esse no inventário? Vocês sabem disso, porque eu não tô sabendo, eu não lembro desse! Olha só que bonito! Nossa, tem tanta coisa gostosa, deixa eu dar esse aqui pra ela comer! Cruruzes! Que delícia, hein, meu amor? E o que mais falta mostrar pra vocês? Gente, do terceiro andar, comenta pra mim qual foi a parte que você mais gostou! E eu também quero que vocês comentem se eu esqueci de mostrar algum segredo pra vocês, gente! Porque eu quero muito saber de todos os segredos super secretos que tem nesse espaço! Eu tô apaixonada por todos os itens que vieram nesses locais, Todos os espacinhos, todas as garrafinhas, meu Deus do céu, coisas lindas! Gente, não esquece de deixar o comentário, não esquece de dar like, tá, amorzinhos? E compartilha esse vídeo com todos os seus amiguinhos que gostam de tocar Life World Pra eles poderem vir e dar uma olhada em tudo que chegou nesse novo local Pra ver se compensa vocês comprarem ou não, tá bom? E eu vou deixar passando na tela um super vídeo pra vocês maratonarem Então não esqueçam de assistir todos os nossos vídeos, maratonem todos os nossos canais Se inscrevam em todos os canais também, tá bom? Um super beijo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!